Bom, nesta promoção não é só os nossos ouvintes que ganham, não. A loja que participa, as empresas, também participa. Então, vamos vir pra cá. A empresa dessa semana é a Sofá Inbox e também o vendedor leva duzentinha. Gente, que coisa boa é poder premiar quem precisa. Nós estamos recebendo... Nós estamos recebendo o Everton lá da Sofá Inbox. Pode vir, dona Rosemary. Ela que comprou lá com o Everton na Sofá Inbox e está levando quinhentos reais. O Everton, claro, leva duzentos também. O Everton, o atendimento foi aquele atendimento nota mil? Rapaz, aquele atendimento específico lá. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Isso. E eu até agradecer a todo mundo, primeiramente vocês do grupo, né? Que a gente estamos ali trabalhando, o cliente vai ali e participa. E a gente também está podendo participar ali. Você incentivou ela, não faça, faça promoção. Não, vamos fazer aqui, vamos participar, ganhar ali, fazer uma fezinha nunca é demais, né? Olha aí, está vendo? Nunca é demais. E o pessoal da Sofá Inbox, quando descobrir que você tinha ganho? Ah, agora, agora a gente não vai querer fazer, né? Participar, né? Está vendo? Então, vocês que querem fazer lá, fazer uma fezinha, vai lá na Sofá Inbox, né? Procure o vendedor Everton que nós vamos estar lá, ó. Aí sim, muito bem. Menino da sorte, o menino da sorte. Esse é o vendedor de verdade mesmo. Deixa eu falar, e a senhora ficou muito feliz com o prêmio? Fiquei feliz demais, eu não estava nem esperando. Nem assistiu o sorteio também, né? Alguém ligou para a senhora e falou assim, olha... Sim, primeiro um rapaz me ligou e falou assim para mim, mandou mensagem no meu zap, parabéns pelo prêmio. Eu falei, que prêmio? Aí eu falei assim, eu não sei de prêmio nenhum, ele falou assim, você ganhou no sorteio lá do Pix Amarelo, daí eu falei, não acredito, passa um pouquinho, a moça me ligou. Olha, que bacana. Aí eu acreditei. Está vendo? Já sabe o que vai fazer com essa grana? Comprar meus remédios. Eita. Eu tenho lúpus e... Mas que bom que vem, então, né? É, zoa hora, né? Já dá uma aliviada, uma aliviada aí no salário e comprando remédio. A gente sabe que o medicamento aqui no Brasil é caríssimo. Bom, faça bom uso desse dinheiro, boa sorte, continua participando. Everton, sucesso, meu irmão. Parabéns aí. Muito obrigado. Sucesso, Everton. Sucesso, dona Rosemar. Obrigada, viu? Pode sair por aqui. Obrigada. Que bacana, tá vendo? Obrigada, viu?